Alex Design. Alex Design. E o canal Tardezinho. Oi, só tô te ligando pra te dizer, pra te dizer, que ainda está doendo pra poder te abraçar, pra poder te abraçar. Me disse, já sabe, ao menos viver sem mim. E os planos que nós dois sonhamos hoje, são o quê? Viraram dois caminhos, são dois caminhos, eu e você. Será que o destino age eu sozinho, fazendo eu sofrer? Dois caminhos, eu e você. Dois caminhos, eu e você. Uh, 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 uh Oi, só tô te ligando pra te dizer Que ainda está doendo poder te abraçar Me diz se já sabe ao menos viver sem mim E os planos que nós dois sonhamos hoje são o quê? Viraram dois caminhos, são dois caminhos, eu e você Será que o destino, você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Alex Design E o canal Tardezinha para esse Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente o amém A boca faz geste, mas meu coração não viu você Me fez de besta, mas hoje não faz Mas quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Me fudeu Me fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter Não ter você Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar Que fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Que fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Eu Era você Que pena que a gente se perdeu Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E a razão que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Só dessa música Lembra do seu Lembra do seu Era você Era você e eu Espera que a gente se perdeu Decide de um Pra cima, garoto Com quem vai ficar Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Eu não tenho Tome o peso De te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale É! Vive animatidão! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passa e vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Então se decide Logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Amor de Deus Amor de Deus Você tem namorado Moça Hoje eu queria ser Hoje eu queria nascer Seu emprego pra quebrar Na sua funde Na primeira Passada de ratão Queria ser seu motorista Do aplicativo Só pra cancelar sua torre E te deixar na mão Queria ser a segurança Da boate pra falar Ingressos importados Seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas Juntas A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Amor de Deus E me ligar Falando em busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Amor de Deus E me ligar Falando em busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Calma Deixa eu respirar o pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora De camas E eu percebo a cada vez Deitar Cê gosta de mim Cê gosta de conquistar Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui me atraso e um choro no rosto Cê vem aqui me atraso e um choro no rosto Cê vem aqui me atraso e um choro no rosto Cê vem aqui me atraso e um choro no rosto Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Antes de você talvez não se tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Só quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta E se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma fui a sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Essa é a DJ Melri produzindo o solzão Por nada de você talvez não se tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Ô Ibaldi, desculpa a cara de pau mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Ô Ibaldi, desculpa a cara de pau mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Eu nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Sabe quando a gente termina o meu coração Me senti um ladinho Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo Eu já correi batom pela cidade Mas nada para a minha saudade Eu tento, mas não achar bem Eu nem eu Só acho amor incompatível Ô Ibaldi, desculpa a cara de pau mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Ô Ibaldi, desculpa a cara de pau mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no alto Eu fui um trouxa, a gente sabe Nunca vi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Eu já correi batom pela cidade Mas nada para a minha saudade Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Tente o dedo no olho pra chorar E por dentro da minha vida Aí foi o que esse gente tá inventado Que eu sempre feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doei Eu te esqueci Eu tô na venda porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar por mim depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doei Eu te esqueci Eu tô na venda porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me deixou de ir pra terminar Quase que eu falei até que enfim Tente o dedo no olho pra chorar A IG Neto MT Esse é o de Timorlin Peço os garoto brinca 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 O rio do brinca Tu vens já patiscar quente Ruy é o salu Não sei se isso vai rolar Nem eu Nós vamos resolver Vou resolver E eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Novo, ainda que pareça louco Eu quero te falar, vale amor Devemos arriscar, você já riscou Eu mesmo então me sinto, vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado, e eu estou do outro Como se for amor Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém Nem eu, nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse, faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar, vale amor Devemos arriscar, você já riscou Eu mesmo então me sinto, vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado, e eu estou do outro Como se for amor Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém Onde eu estou de um lado, 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 eu estou de